O Futuro é Agora Para votar nele entre no clima Com a juventude o cara é trabalhador Como ele não tem igual Márcio Amaral Votando 77, 777 Tô com Márcio Amaral A cidade cresce, o futuro de trindade Márcio Amaral Votando 77, 777 Votando 77, 777 Tô com Márcio Amaral A cidade cresce, o futuro de trindade Márcio Amaral Votando 77, 777 É o Márcio Amaral Para o futuro de trindade Vote 77, 777 Avisa pra galera que o Márcio chegou Vote pra trindade avançar Porque o futuro é agora Para a educação, a saúde e o esporte 77, 777 Para votar nele entre no clima Com a juventude o cara é trabalhador Como ele não tem igual Márcio Amaral Votando 77, 777 Tô com Márcio Amaral A cidade cresce, o futuro de trindade Márcio Amaral Votando 77, 777 Votando 77, 777 Tô com Márcio Amaral A cidade cresce, o futuro de trindade Márcio Amaral Votando 77, 777 Márcio Amaral Vote para vereador 77, 777 Márcio Amaral Márcio Amaral